Fala, pessoal! Vamos a ir a mais exercício de equações diferenciais do livro do Zil, seção 2.3, exercício número 3. Vamos ao enunciado. Nos problemas 1 a 24, ache a solução geral da equação diferencial dada. Dê o maior intervalo i sobre o qual a solução geral está definida. Determine se há termos transientes na solução geral. A equação é dy dx mais y igual e elevado a 3x. Bom, essa equação diferencial já está na forma linear, que seria do tipo a derivada primeira da função mais uma função de x, um p de x, vezes a variável dependente y igual a uma função q de x. Essa é a forma da equação diferencial linear. E dessa equação diferencial linear, a gente pode identificar, então, a função p de x, que nesse caso vai ser 1 positivo, e podemos identificar a função q de x, que está depois da igualdade, que seria e elevado a 3x. Bom, tendo identificado essas duas funções de x, a gente determina aí o nosso termo chamado de fator integrante, que é dado por mi de x. Esse fator integrante é dado pela e elevado à integral da função p de x dx. A gente precisa desse fator integrante para poder resolver a equação diferencial. Então, determinando o fator integrante, a gente vai ter que é e elevado à integral do termo p de x, que a gente identificou como sendo 1, 1 integral de dx. Então, a gente tem aí que o fator integrante vai ser e elevado à integral de 1 dx é x. Não precisa colocar a constante aqui nessa integral. Então, o fator integrante é e elevado a x. Para resolver a equação diferencial, a gente vai pegar a equação diferencial linear e multiplicar todos os termos pelo fator integrante. Então, a gente vai ter lá dy dx aí vezes o fator integrante. Aí, mais a função que tenho lá, y vezes o fator integrante, igual a e elevado a 3x, vezes o fator integrante. Bom, tendo multiplicado a equação diferencial pelo fator integrante, a gente vai poder analisar que desse lado aqui da equação diferencial, a gente tem o resultado aí da derivada da regra da cadeia. O que seria isso? Vamos fazer a gente pensar assim, que y é a função e a gente tem aqui uma função qualquer f de x. Se a gente pegar a derivada dessa função em relação a x, ou seja, d dx desse produto, certo? A gente teria derivada do primeiro, ficaria então dy dx, derivada da primeira função, vezes a segunda função do jeito que está, f de x, mais a primeira função, que seria y, vezes a derivada da segunda, que seria del f, del x. Então, se a gente pegar essa condição e essa função de x aqui, a gente considerar como sendo o nosso fator integrante, aqui, o que a gente tem? Aqui, dy dx, dy dx, fator integrante, fator integrante, variável y, variável y, derivada do fator integrante. Qual a derivada de e de x? É o próprio e de x. Então, a gente pode reescrever essa aqui como sendo derivada em relação a x de y, que é a primeira variável, variável dependente, vezes o fator integrante. que seria o e de x. Isso tudo é igual. Aí, desse lado, a gente pode juntar, que seria o q de x, vezes o mi de x. Então, a gente tem que é e de 4x, mesma base, soma os expoentes. agora, a gente separa as variáveis e aplica a integral. Então, a gente pode escrever que derivada de y vezes e de x é igual a e de 4x dx. Então, a gente aplica a integral dos dois lados. Aqui, a integral da derivada é a própria função. Então, fica o que está lá dentro, que é y e de x. igual a integral de e de 4x é ela mesma sobre o valor que acompanha o x. Uma substituição direta. e elevado a 4x sobre o valor que acompanha o x, que é o 4, mais uma constante. Aí, para isolar o y, para achar o resultado da equação geral, a gente tem y igual a e de 4x dividido por 4, e de x divide aqui, mais constante sobre e de x. Simplificando, y é igual. Aqui fica 1 quarto, e de 4x simplifica com e de x, aqui vai cortar o 4x, fica 3x. Então, fica e de 3x mais constante. Aqui, esse e de x que está positivo sobe e o expoente fica negativo. Então, essa equação, essa é a solução da equação geral. A solução geral da equação diferencial. E aí, ele pede o intervalo sobre qual essa solução está definida, o maior. Nesse caso, é achar o domínio, o maior domínio que essa função está definida. Ela depende dessa função, o x pode ser qualquer valor, e depende dessa função, onde o x também pode ser qualquer valor. Então, o intervalo é todos os reais. Então, é de menos infinito até mais infinito. E também, pede-se aí, né, qual é os termos transientes, determinar os termos transientes. O que é termo transiente? É quando eu pego a variável x e faço ela tender ao infinito. Então, eu coloco um valor muito grande no x. E vou verificar se existe alguma função f de x que vai tender a zero. Ou seja, quando o x for muito grande, ou seja, quando o valor aumentar muito de x, essa função vai ser insignificante aí, no resultado da minha equação diferencial. Então, analisando isso daí, o que eu tenho? Eu posso analisar a solução e ver que eu tenho essa função, né, que seria um candidato. Se o x for para o infinito, teria 3 vezes infinito, que dá infinito, e elevado a infinito, dá infinito. Então, a função não vai para zero. E teria essa função aqui, que é o e de x. E quando o x for para infinito, eu vou ter elevado a menos infinito, né, ficaria lá, elevado a menos infinito. Que é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a infinito. Que seria 1 sobre e elevado a infinito, é infinito. E 1 sobre um número muito grande, é a zero, tá? Essa seria o raciocínio de em dentro, tá? Isso aqui seria dentro da condição de um limite, tá? Então, eu tenho como termo transiente, o que? A função e de menos x. Bom, espero que tenham gostado da solução, aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais! E pelo menos, tchau!